Caxias, a princesinha do sertão nesta época do ano, se transforma na cidade-luz do Nordeste brasileiro. Venha conhecer o Natal iluminado de Caxias. Encanto, luz, magia. A cidade mais iluminada do Nordeste espera por você de braços abertos. Natal iluminado de Caxias. Venha viver essa emoção. Natal iluminado de Caxias.